Mês de abril é mês de aniversário por aqui e sabe quem é que vai ganhar presente? Claro, você! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você acompanha, já deve ter visto que lá no finalzinho, no rodapé do blog, você encontra uma caixinha onde a pessoa pode se inscrever, colocar o seu nome e seu e-mail para receber o informativo semanal do blog. Então, esses leitores que gostam do conteúdo do Mulher Mais de 40 e que se inscreveram lá, eu vou sortear uma pessoa para presentear. É uma forma que eu tenho de agradecer a todo o acompanhamento, a todo mundo que está sempre reconhecendo o trabalho do Mulher Mais de 40. Esse informativo é enviado semanalmente e ali eu coloco todo o conteúdo que eu abordei durante a semana para você ler com calma no momento que você estiver mais relaxadinha, ir lá e fazer um compilado com as novidades que mais te interessar. Se você ainda não se inscreveu, gostaria de se inscrever e de participar desse sorteio que eu vou fazer, é muito simples. Eu vou deixar no box de informações o endereço do blog, mas olha, é super simples. www.mulhermaisde40.com.br Você entra lá, vai até o final, lá no rodapé, você vai encontrar uma caixinha aonde você vai se inscrever. Então, lá você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Assim, eu vou conseguir cadastrar você e semanalmente você vai estar recebendo o informativo. A partir daí, você já vai estar concorrendo a ganhar um kit de maquiagem. Eu vou mostrar para você rapidinho quais serão os produtos que eu vou estar mandando para você via correio. Você precisa ser presidente no Brasil. E você fica atento ao seu e-mail, porque eu vou fazer o sorteio no dia 28 de abril e vou divulgar nas redes sociais, mas a resposta tem que ser através de e-mail. Bom, eu vou te mostrar agora o kit que vai ser sorteado. O kit é composto por essa esponjinha aqui, da Ruby Kisses, ideal para você fazer aplicação de corretivo. Vai ter também essa sombra da Eudora. É uma sombra em bastão. Olha que cor linda. Ela é nessa cor aqui, cobre, da Eudora. Um lápis nude, da Louis Ansi. Vai ter também esse duo de blush. Um batom da Dylos, num tom rosa envelhecido. O nome dele é Fantasy. Esse aqui, ó. Um batom mais no tom vermelho. Um vermelho mais puxado para o marrom, que é da Evicta. Esse fixador de maquiagem, da Charmin. Um demaquilante líquido, da Louis Ansi. E para finalizar, esta palheta com 48 cores, da Louis Ansi. Queria lembrar vocês que todos os produtos são lacrados. Eu nunca usei. Estão dentro do vencimento. Então, assim, produtos que você pode usar com tranquilidade. Na hora do sorteio, eu vou verificar se a pessoa sorteada é inscrita aqui, no canal Mulher Mais de 40. Se ela for inscrita, vai levar um brinde surpresa. Então, é isso. Olha, não deixa de participar. Não deixa de ir lá. Se inscreve no informativo. Se inscreve aqui no canal Mulher Mais de 40. E, olha, dia 28, eu vou estar fazendo o sorteio. Acompanhe nas redes sociais. Estou deixando aqui do lado para você ver todas as redes sociais do Mulher Mais de 40. Acompanhe e participe. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o dia 28. Tchau, tchau. Tchau, tchau.